Música Vem de dentro eu sei, de novo um sentimento Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Pelo respeito às instituições, pelo respeito à ciência Pelo respeito da opinião alheia E principalmente pela união do Brasil Que não pode continuar dividido por tantos ódios e tantas violências Como nós acabamos de ver Por isso eu voto com convicção, nesse momento histórico, voto no mundo Um abraço, Invento! Um abraço, Invento! Um abraço, Invento! Um abraço, Invento! Seu feliz, quero ver chegar